A África é um continente muito diverso. Foi o primeiro habitado por sociedades onde coexistem há milênios povos com línguas, culturas e formas de organização muito diferentes entre si. No norte, predominam os povos árabes desde o século VII d.C., quando o Maomé deu início à expansão islâmica. Ao sul do Saara, diversos reinos e impérios existiram ao longo do tempo, como os impérios Zulu, de Gana e de Bornô. E para além dessas grandes unidades políticas, a região sempre contou com uma enorme diversidade étnica e linguística. Hoje, a África do Sul reconhece 11 idiomas oficiais, além de contar com dialetos locais. Nove são da família Banto, presente em quase toda a África ao sul do Saara e que também deixou sua marca na língua portuguesa, já que a maioria das pessoas trazidas pelos navios negreiros eram povos de cultura Banto. As outras duas línguas oficiais da África do Sul têm origem na colonização europeia, o inglês e o africander, que é um idioma originado do holandês. Essa região foi disputada por potências, que buscavam canalizar rotas comerciais por meio da criação de feitorias. Os portugueses foram os primeiros a se lançarem nas navegações e estabeleceram um entreposto comercial na Ilha Robin, em 1488. Seu fundador foi Bartolomeu Dias, um dos pilotos da expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil 12 anos depois. Em 1591, a feitoria foi atacada pelos Coi Coi, povo banto da região que resistia ao domínio europeu. E em 1652, os holandeses passaram a colonizar a ilha, que foi transformada num entreposto para o tráfico de pessoas escravizadas e também num presídio. Os holandeses estabeleceram naquele momento um entreposto no Cabo da Boa Esperança, que divide os oceanos Atlântico e Pacífico. Foi o início da colonização europeia da parte continental da África do Sul, com a fundação da Cidade do Cabo. A colonização holandesa se enraizou na região, com base em alianças com alguns povos e na guerra com outros, e aos poucos se formou uma população miscigenada, mas com origem predominantemente holandesa, que ficou conhecida como Boires. Durante as guerras napoleônicas, os ingleses tomaram a Cidade do Cabo, oficializando seu domínio. A partir daí, a região passou a ser disputada por diferentes poderes. O Império Britânico na Cidade do Cabo, os Boires, o Império Zulu, comandado por Chaka. Entre 1866 e 1867, foram feitas na África do Sul as maiores descobertas de minas de diamantes do mundo, despertando o interesse das potências. Em 1879, os ingleses combateram os Zulus, com apoio de parte dos Boires e de povos bantos de outras etnias. Foi o fim do Império Zulu. Na década seguinte, os ingleses se voltaram contra os Boires na tentativa de submeter toda a região ao Império Britânico. Foi a Primeira Guerra dos Boires, 1880 a 1881. Os britânicos perderam, mas voltaram com tudo e venceram a Segunda Guerra dos Boires, entre 1899 e 1902. E daí, a África do Sul foi unificada como uma colônia britânica. Ingleses e Boires juntos tinham 93% das terras, deixando apenas 7% para a imensa maioria da população que era negra. No tempo do domínio britânico, os povos de origem africana, como o Zulu e o Xhosa, eram submetidos a um controle indireto dos brancos, que garantiam seus privilégios com a colaboração de chefes locais e de missionários cristãos. Não que não houvesse resistência por parte dos chefes africanos, mas depois de tantas guerras, eles sabiam muito bem da desproporção de forças entre eles e os ingleses e os Boires. Por isso, eles acabavam por colaborar com os brancos em troca da possibilidade de negociar garantias. É que os povos de origem africana não formavam uma única nação, e a ideia de uma união entre todos os negros não existia ainda naquele momento. Na época que Mandela nasceu, uma pessoa que falava a língua Zulu e que pertencia a um povo que não se sentia parte do mesmo povo que alguém que falava a língua Xhosa. Eram povos diferentes e que já haviam lutado entre si em conflitos anteriores. O governo colonial britânico procurava manter os líderes locais como aliados, assim como reprimia sempre que esses resistiam ao domínio dos brancos. A ausência de união entre os povos de origem africana interessava aos britânicos. Dividir para governar, princípio que faz parte de toda a política colonialista. Apesar de a África do Sul ter sido uma colônia, esse domínio não destruiu muitas línguas, culturas ou leis e formas de organização dos grupos étnicos africanos. Além disso, outros povos se somaram à diversidade sul-africana, pois os ingleses promoveram a migração para o país, como indianos tipo Gandhi. Já os boires não só mantiveram seus vínculos étnicos, linguísticos e religiosos, como passaram a se afirmar como uma nacionalidade. Assim como a ideologia nazista, o nacionalismo africano se baseava em teorias racistas, formuladas no século XIX em consequência da dominação europeia fora do continente. Os teóricos racistas daquela época explicavam o sucesso dos europeus em conquistar povos de todo o mundo não por fatores históricos, ligados à economia, à tecnologia, etc. Mas sim por uma suposta superioridade natural das pessoas brancas. Essas teorias serviam para legitimar o domínio dos europeus. Povos não brancos precisavam ser governados por sua inferioridade. Então, a junção entre nacionalismo e teorias racistas supostamente científicas é o elemento comum do nazismo ao apartheid. Na África do Sul, o supremacismo ganhou força quando o Império Britânico entrou em guerra contra os boires, pois o conflito deu início a um movimento que afirmava que eles eram uma nacionalidade definida pelo idioma africander. O africander surgiu das relações dos colonos holandeses e seus descendentes de origem africana. É uma língua germânica com elementos do bantu. O nacionalismo africander afirmava a superioridade dos brancos europeus e fazia oposição ao domínio britânico, pois, para eles, quem deveria governar a África do Sul era a nação africander. Com a propaganda nacionalista, cada vez mais os boires foram se definindo como membros da nação africander e se engajaram no projeto de estabelecer na África do Sul um governo racista. Não que as leis do Império Britânico fossem igualitárias. Por exemplo, em 1913, foi aprovada uma lei que restringia o acesso das pessoas negras, que eram a imensa maioria da população, a apenas 8% das terras. Essas leis inglesas também regulavam a remoção de povos inteiros para viverem confinados em pequenos territórios, chamados de reservas nativas. O racismo fez parte das políticas dos impérios coloniais em toda parte do mundo. Nelson Mandela nasceu numa época em que quase toda a África era dominada por potências europeias. Como acontecia nas outras colônias, o racismo estava nas leis e nos costumes impostos pelos povos colonizadores. Mas as coisas ficaram piores na África do Sul, quando se tornou independente da Grã-Bretanha e passou para o governo dos brancos em 1931. Mandela tinha 13 anos quando isso aconteceu. Rolilala Dalibunga Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, numa vila chamada Meso, na atual província de Cabo Leste, África do Sul. Ele fazia parte do povo Tembu e do clã dos Madibá. Seu pai era um chefe local que tinha poderes sobre os membros de seu clã e negociava diretamente com os colonizadores ingleses que dominavam o país naquela época. Mandela nasceu num país segregado, mas por ser herdeiro de um chefe, teve condições de frequentar uma escola. Mandela, lá ele recebeu da professora um nome europeu, Nelson, em homenagem ao comandante militar inglês Horatio Nelson. Ele tinha tudo para se tornar o próximo chefe de seu clã. Graças a sua origem, ele teve a chance de chegar a lugares que a imensa maioria dos negros do país nem podiam sonhar. O Império Britânico mantinha alianças com chefes como o pai de Mandela. Com isso, os ingleses pretendiam ter a seu lado os futuros líderes de grupos étnicos africanos, além de poder dizer que estavam oferecendo vantagens em trocas das pilhagens, tomada de terras, exploração e segregação. Para os líderes locais, mandar jovens para escolas inglesas era uma chance de formar líderes que conhecessem melhor a cultura daqueles que governavam o país. Assim, esses jovens poderiam usar o conhecimento para negociar melhores condições para seu próprio grupo. Além da escola, Mandela cursou ensino superior. Ingressou em 1939 na Universidade de Fort Hart, a primeira a oferecer cursos para estudantes negros. Era uma universidade criada pelos britânicos em 1916 para formar os futuros líderes dos povos colonizados e defensores dos valores, das instituições e do modo de vida dos ingleses. Mas o que acabou acontecendo foi que esses jovens também começaram a perceber que tinham muitas coisas em comum. Quer dizer, quando ainda moravam em suas regiões, se consideravam membros de grupos distintos. Mas, ao se mudarem para uma cidade grande e conviverem uns com os outros, perceberam que todos eram tratados pelos brancos do mesmo jeito. Eles sacaram que parte do que seus povos sofriam vinha do racismo dos colonizadores. Ao perceberem o que tinham em comum, muitos desses jovens buscaram superar suas diferenças e unir as forças num único movimento contra o domínio dos brancos. A luta não era nova, mas mudou bastante ao longo da vida de Mandela. A primeira tentativa de superar as diferenças entre os grupos étnicos e unir todos os negros contra o racismo tinha sido o Congresso Nacional dos Nativos Sul-Africanos, fundado em 1912, antes do nascimento de Mandela. O movimento foi depois renomeado para Congresso Nacional Africano, CNA, e foi violentamente reprimido desde sua fundação. Nos primeiros anos de existência, leis ainda mais duras foram impostas pelo temor de revoltas. Leis que expulsavam os negros de bairros ou cidades. Em 1931, a África do Sul passou a ter um governo independente, mas a política de segregação continuou, já que quem mandava eram os brancos que viviam no país, descendentes de colonizadores holandeses e ingleses. Mandela entrou na universidade e conheceu aqueles que se tornariam seus aliados na luta contra o apartheid no futuro, sendo o mais importante deles Oliver Tambor. Em 1940, Mandela, Tambor e outros foram expulsos de Fort Hart por fazer um boicote às eleições para representante. Esse boicote era em protesto contra a má qualidade da alimentação que os estudantes recebiam. Com a expulsão, Tambor foi dar aula para negros na escola onde ele tinha estudado em Joanesburgo. Mandela, que tinha 22 anos, retornou para sua terra e sua família, onde ele era esperado para ser o próximo chefe. Só que para isso rolar, ele precisava seguir a tradição e aceitar um casamento arranjado com uma mulher que ele nunca tinha visto. Então, ele fugiu para Joanesburgo, a maior cidade do país, abandonando uma vida pacata, uma comunidade tradicional e a possibilidade de ser o chefe de seu povo. Vivendo na cidade grande, sem ter as mesmas regalias de quando era mais novo, teve que arrumar trampos ruins, comuns para outros jovens negros, mas não para ele. Trabalhando em Joanesburgo, Mandela conheceu Walter Císolo, outro que se tornou um importante aliado na luta. Mas, ao contrário de Mandela, ele tinha origem pobre e nunca contou com o apoio de seu pai, um homem branco que trabalhava inspecionando o trabalho dos operários. Císolo já era atuante no movimento operário quando convidou Mandela, Oliver Tambor e outros jovens negros de diversas origens para formar a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, em 1944. Era a nova geração do CNA, impaciente com a forma como os líderes vinham conduzindo a luta contra a segregação. Nessa época, Mandela se casou com uma prima de Císolo. Evelyn Maze tinha origem pobre e morava em Soweto, na periferia da cidade que tinha sido estabelecida para receber pessoas negras expulsas de suas terras. Ele que tinha nascido para morar num palácio com a filha de algum chefe, acabou constituindo família em Soweto, onde conheceu a dura realidade de viver numa township. Township é uma palavra inglesa, que significa município, mas que na África do Sul era usada para se referir aos bairros periféricos destinados para quem não era branco. Mandela morou em Soweto entre 1946 e 1962, e nesse período se tornou o líder mais importante da luta contra a segregação racial em todo o continente africano. Junto com Císolo, Tambô e outros militantes da Liga da Juventude do CNA, Mandela procurou incluir no movimento os negros e diversas etnias, além de se aliar aos indianos e ao movimento operário. A ideia era deixar de ser um movimento pequeno, formado por estudantes, para se tornar uma grande mobilização de todos que sofriam com a segregação e a violência. A estratégia dos jovens do CNA estava avançando, e essa aproximação entre negros, indianos e comunistas apavorou os descendentes de europeus que passaram a apoiar o Partido Nacional e o projeto de governo chamado de Apartheid, que significa segregação. Os nacionalistas africanders, em sua maioria, chegaram a ficar do lado da Alemanha nazista na Segunda Guerra, o que tem sentido, já que eram ideologias bem parecidas. Quer dizer, o que define esse sistema é a ideia de que as pessoas se dividem em raças, que devem viver separadas, num regime que estabelece o que cada pessoa pode ou não fazer de acordo com a sua suposta raça. A mentira que está na base de todo o sistema é de que existem raças humanas no sentido biológico, uma crença que foi muito forte nessa época não só na Alemanha, mas em toda a Europa e outras partes do mundo. Em 1945, com a derrota de Hitler, as leis de segregação racial foram questionadas em diversos países. Nos Estados Unidos, ganhou força o movimento pelos direitos civis dos negros, e também a violência dos supremacistas brancos, que atacavam marchas e assassinavam líderes como Malcolm X e Martin Luther King. Nos países da África surgiram movimentos de independência liderados por jovens negros de diferentes etnias, mas na África do Sul, as ideias supremacistas se estabeleceram no poder com uma força muito maior. Com o final da Segunda Guerra, os diversos partidos nacionalistas africander se unificaram no Partido Nacional, e estabeleceu como plano de governo o Apartheid. Em 1948, a maioria dos brancos da África do Sul escolheu nas urnas o Partido Nacional e seu projeto por temerem os avanços dos negros, dos indianos, dos operários e dos comunistas, que estavam cada vez mais unidos. O Apartheid foi legalmente estabelecido pelo governo do Partido Nacional e aprovou leis rígidas de separação entre raças e de repressão das pessoas que não eram brancas. Serviços públicos como educação, saúde e transportes foram sendo restringidos e oficialmente divididos segundo critérios raciais, sempre em benefício da minoria. A chance que Mandela teve de estudar numa universidade já não existia mais. Uma vez no poder, eles mantiveram essa maioria, mas também apelaram para golpes, fraudes e repressão. Então, o Apartheid contava com a convivência da maioria dos brancos, mas estava longe de ter o apoio de todos eles. O regime se apoiava no medo que os brancos tinham da integração racial e das vantagens que eles foram obtendo graças ao aprofundamento da segregação. Quando o Partido Nacional chegou ao poder, a segregação que existia há muito tempo estava ameaçada pela organização dos negros, como indianos e como movimento operário. Mas, além da ameaça interna, a tendência internacional era o combate às políticas racistas. O nazismo tinha acabado de perder a guerra e suas ideias estavam sendo rechaçadas. Afinal, os Estados Unidos ainda tinham leis de segregação e países da Europa mantinham povos da África e da Ásia como colônias. Mas, depois do Holocausto e os outros horrores feitos em nome da supremacia racial, a tendência internacional era de promover políticas de integração. Uma expressão dessa mudança foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, o mesmo ano do início do Apartheid. Votar no Partido Nacional era votar em quem prometia barrar essa integração e aprofundar ainda mais a segregação racial, enfrentando as pressões internacionais. E era também uma reação ao espaço que as pessoas que não eram brancas conseguiram na primeira metade do século XX. Mandela era exemplo dessas conquistas, já que ele tinha estudado na primeira universidade a aceitar alunos negros no país. Mas o apoio de centenas de milhares de eleitores brancos ao Apartheid se devia também às vantagens que esse eleitorado obtinha graças ao regime. O Apartheid não era só uma separação entre bairros, escolas e clubes. Era, acima de tudo, um sistema feito para privilegiar uns e manter outros afastados da concorrência por formação escolar, carreira profissional, propriedades e prestígio social. Uma das grandes promessas que o Partido Nacional fez e cumpriu foi a de restringir ainda mais o acesso dos negros à educação. As escolas brancas preparavam para a universidade e para o sucesso em carreiras profissionais, enquanto as escolas Bantu ensinavam trabalhos manuais e de baixa remuneração. As outras políticas do Apartheid tinham o mesmo sentido. Os salários dos trabalhadores brancos deveriam ser maiores que o dos trabalhadores negros, e profissões de maior remuneração eram só dos brancos. Os negros financiavam a construção de casas confortáveis em bairros de brancos, expulsando os negros que moravam lá para as townships. Restringiam a circulação dos negros, exigindo que eles apresentassem passaporte para circular nas cidades. O Partido Nacional conseguiu poder porque ofereceu aos brancos um padrão de vida parecido com o do Estado de Bem-Estar Social da Europa, e eles que podiam votar. Eles tinham empregos garantidos e serviços públicos de qualidade, podiam morar em bairros bem urbanizados e comprar coisas como automóveis e televisores. Enquanto isso, 80% dos sul-africanos eram obrigados a viver em áreas cercadas em menos de 8% do território do país. Fora que eles não tinham direitos políticos, portanto, não podiam mudar o regime por meio do voto. Sem direitos civis, eles estavam sujeitos a todo tipo de violência e podiam ser removidos de um lugar para outro. Sem acesso à formação superior e aos postos de trabalho mais rentáveis, eles não tinham chance de subir na vida e estavam condenados à pobreza. Nos anos 50, as organizações dos negros iniciaram a busca de alternativas para enfrentar esse regime. Mandela discutiu essas alternativas e mudou de ideia sobre várias questões ao longo dos anos. Ele tinha ajudado a criar a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, onde ajudou a superar as diferenças e desconfianças entre grupos étnicos, difundindo uma luta que até então envolvia apenas os poucos negros que frequentavam escolas superiores. Com o avanço dos defensores da segregação nos anos 1940, algumas discussões se tornaram cruciais no interior da luta dos negros, e a primeira era para definir os aliados nessa luta. No início, Mandela defendeu uma organização feita apenas por pessoas negras, de acordo com a corrente de pensamento africanista de Anton Lembede. Com a morte dele, em 1947, quem assumiu a presidência da Liga foi Peter Mdá, que defendia uma aliança com os indianos, com os mestiços e com os operários comunistas. Mandela fez oposição à aliança até o início da década de 50, por considerar o comunismo uma ideologia estranha às sociedades da África, já que ele provinha do movimento operário europeu do século XIX. O que o fez mudar de ideia foi a aproximação com os movimentos de independência que estavam ocorrendo na África, já que muitos deles vinham recebendo apoio e treinamento da União Soviética. Foi, em parte, uma decisão pragmática, mas Mandela também deixou registrado que leu e debateu autores comunistas como Marx, Engels, Lenin e Mao Tse-Tung ao longo dos anos. A aliança entre o CNA e os comunistas se tornou também um argumento para o endurecimento cada vez maior do regime. O Ato de Supressão do Comunismo, aprovado em 1952, jogou partidos e movimentos na clandestinidade e estabeleceu penas para quem fosse considerado comunista. O detalhe é que o ato definia comunismo como toda forma de tentativa de mudança social. Então, era uma definição que não tinha nada a ver com a ideologia que a pessoa defendia. A lei era contra o comunismo, mas permitia prender opositores com todo tipo de ideias, inclusive os africanistas e outros grupos contrários à aliança com os comunistas. Em 1952, 21 líderes do CNA foram presos com base nessa lei, incluindo Nelson Mandela. O apartheid não permitia qualquer forma legal de participação política aos opositores. Nessa situação, as organizações clandestinas vinham utilizando táticas que incluíam manifestações, greves, boicotes e atos de desobediência civil. Por exemplo, a prisão de Mandela em 1952 foi em resposta à sua liderança na campanha do desafio, marcada por uma série de manifestações e atos de desobediência. Milhares de pessoas negras queimaram seus passaportes de circulação, entraram em áreas exclusivas para pessoas brancas e desobedeceram a diversas outras leis do apartheid no mesmo dia. O objetivo da ação era que o Estado tivesse que prender tanta gente por violar as leis de segregação a ponto de provocar uma reação popular, além de alcançar a repercussão internacional. Deu certo e, ao longo da campanha, o número de membros do CNA cresceu de 20 mil para 100 mil pessoas. Mas a resposta do regime foi pesada. Além das prisões, que já eram esperadas, a polícia atirou contra um grupo de manifestantes em Kimberley, matando 14 pessoas e ferindo 39. E o governo aprovou o Ato de Segurança Pública, que retirava as poucas barreiras legais que limitavam as arbitrariedades da repressão. Em 1953, Mandela abriu um escritório de advocacia, que era o único no país a representar clientes negros em causas contra o Estado e seus agentes. Como tudo na política do apartheid, essas remoções se apoiavam em leis de segregação. Se uma área se valorizava, expulsava-se os negros para uma township. Foi assim também em 1955, quando o regime destruiu Sofia Town, um bairro tradicionalmente multirracial na periferia de Joanesburgo, muito frequentado pelas pessoas negras que tinham uma condição financeira um pouco melhor, como era o caso de Mandela. A destruição de Sofia Town era a prova definitiva de que nenhuma pessoa negra estava livre de sofrer as consequências das leis racistas. Sofia Town era um bairro famoso, agitado pela cultura negra, com bares e casas de show onde se apresentavam grandes artistas de jazz e onde os líderes da resistência se reuniam. Mandela participou da campanha Nós Não Vamos Nos Mudar e resistiu à expulsão, mas a repressão conseguiu tomar Sofia Town e construir em seu lugar um bairro para os brancos, chamado Triunfo. Foi também em 1955 que Mandela se divorciou de sua primeira esposa, Evelyn Maze, e dois anos depois, ele se casou com Vini Madikizela, que se tornou Vini Mandela. Ela vinha de uma família com poder e prestígio, tinha estudado serviço social e trabalhou atendendo pessoas em bairros pobres, chegando a desenvolver estudos sobre mortalidade infantil. Nesse trabalho, ela teve contato com o CNA e se tornou uma militante contra o Apartheid, e nessas acabou conhecendo Nelson Mandela. O casal se conheceu num momento bem conturbado, quando ele estava sendo julgado como o traidor da nação. Quando Nelson Mandela publicou sua autobiografia em 1994, o título que ele escolheu foi O Longo Caminho para a Liberdade. Liberdade foi a principal palavra da luta contra o Apartheid, já que foi ela que unificou os objetivos de diversos grupos e movimentos de oposição ao regime. Em 1955, com a Aliança dos Congressos, que foi uma coalizão que tinha como principais dirigentes os militantes do Congresso Nacional Africano, incluindo Nelson Mandela. Além do CNA, a Aliança contava com o Partido Comunista da África do Sul, o Congresso Sul-Africano de Democratas, o Congresso dos Povos de Cor, o Congresso Sul-Africano de Sindicatos, o Congresso Indiano da África do Sul e pela Federação das Mulheres Sul-Africanas. Não foi fácil juntar forças contra o Apartheid, já que os opositores do Apartheid não pensavam todos da mesma forma. Uns defendiam a democracia, outros se inspiravam nos regimes socialistas, enquanto outros buscavam modelos de sociedade nas tradições africanas. A Carta da Liberdade foi aprovada ainda em 1955 pela Aliança dos Congressos, com a colaboração direta de Mandela, e definiu os objetivos comuns dos que lutavam. Um governo democrático, com liberdades individuais e igualdade de direitos para todos. A distribuição das terras entre todos os que trabalhavam nela, já que os brancos tinham legalmente o monopólio de mais de 90% das terras. O fim das prisões agrícolas, que exploravam trabalhos forçados dos detentos. O direito à moradia sem segregação territorial. O direito a uma vida digna, com empregos decentes e serviços públicos iguais para todos. E a utilização das riquezas minerais e da produção das indústrias para financiar serviços públicos. Foi esse documento que garantiu um acordo mínimo para que diversas tendências do movimento agissem em parceria e aumentassem sua força política, nem liberal, nem comunista. A Carta era um compromisso que selou a liderança do Mandela e do CNA. E ela mostra como não é tão simples assim enquadrar o Mandela nessa ou naquela corrente política, até porque suas posições mudaram ao longo da vida. Em 1960, o Congresso Pan-Africano organizou diversas manifestações contra a lei que obrigava os negros a apresentarem passaportes para circularem nas cidades. Num dos protestos na township de Shaperville, os manifestantes estavam queimando seus próprios passaportes, sabendo que seriam presos. Mas a polícia chegou atirando e deixou 69 mortos e 178 feridos. O massacre de Shaperville convenceu as lideranças de resistência de que a desobediência civil não adiantaria contra o Apartheid. Nesse momento, o CNA passou a preparar um pequeno grupo de militantes para pegarem armas contra o regime, formando a organização Unconto Wessizwe, a Lança da Nação. Além disso, eles passaram a utilizar métodos de sabotagem, realizando ataques que causavam prejuízos materiais ao regime. Em 1962, Mandela visitou diversos líderes de países africanos que estavam conquistando a independência e obteve apoio de muitos deles. Ele também visitou a Inglaterra, onde se encontrou com apoiadores europeus da luta contra o Apartheid. O massacre de Shaperville e as viagens internacionais de Mandela marcaram o início de uma reação internacional mais efetiva ao regime sul-africano. Desde a chegada do Partido Nacional ao poder, os países do Ocidente foram muitas vezes coniventes com o Apartheid por causa dos interesses econômicos e geopolíticos no país. Mas o racismo e o autoritarismo da África do Sul eram tão escancarados que não pegava bem para nenhuma democracia ser parceira desse regime. Desde os anos 60, os países representados na ONU aprovaram diversas medidas para tentar enfraquecer o regime, como embargos e proibição de colaboração cultural, artística e científica com o governo sul-africano. Em 1961, a África do Sul deixou a comunidade de ex-colônias britânicas, a Commonwealth, e se tornou uma república totalmente independente. Além de embargos e sanções diplomáticas, o país foi excluído das Olimpíadas e de outras competições internacionais por não permitir que equipes esportivas fossem formadas por atletas de diferentes raças. Aliás, em 1959, um time de futebol daqui foi jogar na África do Sul e entrou em conflito com as leis do Apartheid. Foi a portuguesa Santista que estava fazendo uma série de jogos na África com um time de brancos e negros. As autoridades da África do Sul já tentaram barrar os atletas que não consideravam brancos na hora do desembarque. E quando o time já estava no vestiário, pronto para jogar, foram avisar que os três jogadores negros que tinham sido escalados não poderiam entrar em campo. Os jogadores se revoltaram e o time decidiu que ninguém entraria em campo. O cônsul do Brasil apoiou a decisão e o governo tomou pela primeira vez uma posição oficial contra o Apartheid. A proibição de equipes racialmente misturadas levou à exclusão da África do Sul de tudo quanto é competição internacional. Mas o regime dava tanta importância para a segregação racial que preferia sofrer as consequências do que fazer concessões. Na Copa de 70, eles chegaram a propor para a FIFA que o país competisse com duas seleções, uma de atletas brancos, outra de atletas negros. Mas o pedido foi recusado. Além disso, mobilizações em países de todos os continentes pressionaram os governos a romperem relações com a África do Sul e a se posicionarem a respeito do Apartheid. Essa pressão internacional ocorreu primeiro por parte de ativistas negros que viviam em outros países. E o fim do Apartheid foi uma das grandes bandeiras da formação de movimentos negros que ultrapassavam as fronteiras. E também nesse caso, o Brasil fez parte dessa história, já que o movimento negro unificado realizou manifestações e eventos exigindo o rompimento das relações com a África do Sul. Mas internamente, a oposição não conseguiu derrotar o regime e as estratégias de sabotagem e de luta armada se mostraram tão ineficazes quanto a desobediência civil. O regime só foi seriamente abalado a partir de 16 de junho de 1976, quando ocorreu um grande levante em Soweto. Soweto era a township onde Mandela viveu desde que se casou com sua primeira esposa, mas a revolta teve menos a ver com Mandela e com o CNA do que com um novo movimento chamado Consciência Negra. Seu principal líder era Stephen Bantubicot, que defendia que o primeiro passo para a libertação dos negros era a conscientização e a descolonização da mente. O movimento Consciência Negra representava uma nova geração de militantes, muito menos disposta a tolerar a segregação racial. Como escreveu um estudante às vésperas do Levante, nossos pais estão preparados para sofrer sobre as leis dos homens brancos. Eles têm vivido por anos sob essas leis e se tornaram imunes a elas. Mas nós nos recusamos fortemente a engolir uma educação que é concebida para nos tornar escravos no nosso próprio país. É do movimento liderado por Bicot na África do Sul que surgiu o slogan Black is Beautiful. O Levante aconteceu quando o governo criou diversas escolas em Sueto que seguiam o sistema educacional Bantu, elaborado com base em teses racistas. O currículo era totalmente diferente das escolas para crianças brancas e servia para ensinar as crianças negras a executar trabalhos mal remunerados. Além disso, a situação dessas escolas era precária. O dinheiro gasto pelo governo com a educação de um estudante branco equivalia ao que era gasto com 15 estudantes das escolas Bantu. Mas a causa imediata da revolta foi a tentativa de impor que as aulas fossem dadas em Ingo africander. O Levante de Sueto teve grande impacto, pois mostrou a força de mobilização dos mais novos no momento em que os movimentos de resistência estavam enfraquecidos e seus principais líderes estavam presos, como Mandela. Mas os líderes do movimento Consciência Negra foram massacrados pela repressão. Muitos estudantes que se rebelaram em Sueto e sobreviveram às perseguições deixaram o país em busca de armas e treinamento militar e uma parte deles se juntou ao CNA. O apartheid respondeu com uma proposta de reforma que dava alguns direitos políticos aos mestiços e aos indianos, mas mantinha os negros totalmente excluídos. A ideia era quebrar a união desses grupos. A partir daí, o país foi saindo cada vez mais do controle do governo, com levantes negros ocorrendo por toda a parte, supremacistas brancos exterminando pessoas negras com ou sem o aval do Estado e a iminência de uma guerra civil. Além disso, o movimento nacionalista Zulu, chamado Inkata, travou uma guerra contra o CNA, um conflito que colocou a própria população negra em lados opostos. Por tudo isso, havia o temor de que o apartheid terminaria com massacres ainda maiores. Acuado, o governo tentou oferecer a Mandela a libertação da cadeia em troca de sua reprovação de qualquer método violento por parte do CNA, mas ele recusou a proposta dizendo que somente homens livres podem negociar. Em 1988, Mandela fez 70 anos de idade e, em sua homenagem, diversos artistas de todos os continentes realizaram um show em Londres que foi transmitido para 600 milhões de pessoas em 67 países. Teve Free Nelson Mandela com a banda The Specials, Mandela Day da banda Simple Minds e Bring Him Back Home de Hugh Masekela, isso apenas para ficar nas músicas feitas em homenagem a Mandela. Stephen Bicot, líder do movimento Consciência Negra, também foi lembrado pela canção Bicot de Peter Gabriel. O show contou com grandes estrelas da música negra dos Estados Unidos, como Steve Wonder e Harry Belafonte, e tudo isso apresentado pela atriz Whoopi Goldberg. Manter Mandela na cadeia estava saindo caro demais para o regime, já que o mundo todo estava exigindo sua libertação. Além disso, quando o apartheid parecia estar próximo do fim, muitos parceiros comerciais e políticos viraram as costas ao regime para não sujar suas imagens. O governo ofereceu a Mandela a libertação e a legalização do CNA desde que a organização renunciasse à violência. Sua resposta foi que, para isso, o governo também deveria renunciar à violência e abolir a segregação racial. A liberdade só veio em 1990, quando o regime se viu obrigado a soltar Mandela sem impor nenhuma condição. No dia 11 de fevereiro, ele saiu da cadeia na companhia de Winnie, que foi sua esposa até 1992. Ao deixar a prisão, ele se comprometeu com a paz, a reconciliação e a busca de uma transição negociada com o regime, e visitou líderes de todo o mundo e de todas as tendências políticas para encerrar de vez o apartheid. As potências ocidentais que venceram a Guerra Fria, em especial a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, se colocaram como mediadoras nas negociações para a transição. Na mesa de negociações, Mandela defendeu um Estado multirracial que abolisse todas as leis de segregação e que tivesse eleições livres com participação igualitária. Defendeu também um sistema político unitário e com o governo da maioria contra as propostas dos representantes do regime, que queriam o federalismo e a rotatividade do poder entre os grupos étnicos. A negociação foi interrompida por diversos massacres e assassinatos de militantes do CNA, e muitos aliados de Mandela ficaram contrariados com sua moderação. Em 1993, Nelson Mandela dividiu com Frederic de Klerk o Prêmio Nobel da Paz. E Klerk era o presidente da África do Sul e principal negociador da transição por parte da minoria branca que governava o país até então. Nas primeiras eleições sem distinção de raça, em 1994, o CNA teve 62% dos votos contra 20% do Partido Nacional e 10% dos nacionalistas do Luz. Assim, Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas o Nelson Mandela, que chegou à presidência, não era nem o jovem líder do povo Tembu dos anos 20, nem o estudante africanista dos anos 40, nem o militante aliado aos comunistas dos anos 60, nem o prisioneiro mais cantado do mundo dos anos 80. Quando governou o país, entre 1994 e 1999, Mandela era um líder reconhecido pela maioria do país e pelas potências globais como um conciliador em nome da paz. Em 1999, ele se aposentou, mas continuou atuante como figura pública até 2004, até que quando, em suas palavras, se aposentou da aposentadoria e parou de cumprir uma agenda de compromissos, até porque já tinham se passado 86 anos de vida, a maior parte dela como líder da luta contra o Apartheid. Ele ainda teve um terceiro casamento, sua última esposa foi Graça Machel, uma moçambicana que tinha lutado pela independência de seu país, tornando-se ministra da Educação e Cultura assim que a vitória aconteceu, em 1975. Professora e pesquisadora renomada, ela participou de projetos relacionados à infância no continente africano, principalmente no combate ao alistamento militar de meninos e ao casamento precoce de meninas. Ela também tinha sido primeira dama de Moçambique de 1976 a 1986, quando seu primeiro marido, Samora Machel, morreu num acidente. Em 5 de fevereiro de 2013, ela ficou viúva pela segunda vez, quando Nelson Mandela morreu de pneumonia aos 95 anos. Durante três dias, 100 mil pessoas compareceram em seu velório em Joanesburgo, incluindo 80 chefes de estado de todos os continentes. Moçambique de Moçambique de Moçambique de